O corpo da cantora Marília Mendonça e do tio dela, Abseli Silveira, foram enterrados no sábado. A despedida aconteceu no ginásio Goiânia Arena. O cortejo fúnebre foi acompanhado por milhares de fãs. O transporte dos caixões em carro aberto é uma maneira de prestar as últimas homenagens às vítimas do acidente aéreo. Os 12 quilômetros de percurso foram marcados por muita emoção. A gente colocou o corpo da Marília Mendonça num caminhão, num autobomba tanque, igual isso aqui atrás que vocês estão vendo. E o corpo do tio num outro caminhão similar, parecido com esse. Tanto os batedores que foram na frente, quanto o comboio, o cortejo, reparavam em viadutos, em postos de gasolina, em cruzamentos. Muita gente reunida, então teve chuva de pétalas de cima de um viaduto, que o comboio parou para assistir um pouco. Então foi tomado por esse tipo de comoção até o final. Além do cortejo, o Corpo de Bombeiros também tem a missão de garantir a segurança e atendimento, caso alguma coisa aconteça. Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros acompanharam o comboio, então tinha esses batedores para agir rápido, tínhamos duplas lá de socorrista acompanhando, as mesmas que estavam lá no velório foram deslocadas durante o cortejo. Então o mesmo apoio a gente foi dando no trajeto. O aluno oficial dos bombeiros, Ronaldo Marques, foi um dos responsáveis pela segurança feita em cima da viatura. E essa não foi a primeira vez que ele participou desse tipo de cerimônia. Esse cortejo exclusivo de fúnebre, eu participei da época da dupla Leonardo e Leonardo, que o irmão dele faleceu. Eu estive lá há muitos anos atrás, eu era soldado recém-formado do bombeiro. A gente pegou no aeroporto, levou, fez o mesmo trajeto, a mesma coisa. A viatura que transportou o caixão com o corpo da cantora Marília Mendonça e do tio dela, Abceli, é semelhante a essa aqui. Simples, pronta para um combate a incêndio. Para esses eventos, ela é toda adaptada. E o cortejo feito do ginásio Goiânia Arena até o cemitério onde os corpos foram enterrados, foi feito de forma brilhante pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Quando acontecem esses casos, geralmente chega a notícia muito rápido para a gente, a gente pega a viatura específica e começa a adaptá-la. Por exemplo, a pessoa vai perguntar como você vai pôr um caixão aqui, tem essa boca aqui onde entra a água, essa aqui. Aí o que a gente faz? A gente coloca alguma coisa aqui para colocar o caixão nesse nível. Aí as pessoas que vêm, a gente amarra uma corda, também entra essa aqui, amarra essa corda aqui e os ocupantes, acompanhantes, vai segurando essa corda, para a segurança das pessoas que estão aqui. Esse caixão, depois de colocar daqui, a gente amarra ele, fixa ele para ele não balançar, nada, nem mover, aí vai com toda a segurança. Acostumados a lidarem com situações difíceis, esses momentos de muita emoção também marcam a carreira dos militares. A gente fica com a mesma comoção, mas a gente tenta segurar aquele equilíbrio para a gente poder dar esse apoio. Poderia acontecer com a família da gente, a gente fica passando o filme, mas a gente como profissional, a gente tem que manter o equilíbrio para transmitir segurança para as pessoas que estão ali. Porque se você comover, aí daqui a pouco eu tenho que ser socorrido. Então a gente geralmente vai com tranquilidade, com respeito e a gente faz os trabalhos da gente até o final.